Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. No vídeo de hoje trago aqui algumas árvores para vos mostrar como é que elas ficaram após os trabalhos que fizemos em vídeos anteriores. Esta árvore foi a que começámos com o canal, é uma árvore que iniciámos o canal, a letra B de Faz Bonsai tem muito a ver com a tonalidade da cor desta árvore, pois foi com ela que tudo começou. Se não, vejam aí o primeiro vídeo do canal e vão verificar que foi com esta árvore. No entanto, é um trabalho simples que eu vou fazer aqui, apesar de haver aqui uma situação que eu tenho que corrigir nesta árvore, que eu já vos passo a explicar. Mas antes disso, quero-vos mostrar duas árvores como eu vos prometi. Vou tirar esta, vou colocá-la aqui de lado e... Vou passar aqui esta. Acer Orange Dream. Depois da desfolha que fizemos, cá está ela. Ainda vai brotar muito mais. Mas, como vêem, está a ramificar bem. Falta encher um pouco esta parte, se repararem, falta aqui encher um pouco esta parte. Vai estar virado agora para sol, para incidir um pouco aqui. E, pronto, foi mais um passo. Como vêem, ela reagiu muito bem à desfolha. Outra árvore que vos quero mostrar. Eu já, com um passo de magia, faço a parcela aqui no instante. Cá está. É esta, a laranjeira. Vejam só como é que ela está a brotar. Está a brotar muito bem. Por aqui os óculos que eu, ao bocado, vi aqui uma outra situação que tenho que corrigir. Começaram já a corrigir, uma vez que os ramos, se os ramos estão mais visíveis. Por isso, um trabalho que vamos fazer hoje é este. Que é a seleção de algum de ramos. Por isso, a ramos está a nascer para baixo e que não faz sentido. Por isso, vamos tirá-lo. Este sai. Este é um bocanito. Este também sai. E pronto. É só uma outra situação que nós vamos corrigindo. Ramos que nascem para trás também não fazem sentido. Tirá-los. Mais. O que é que temos aqui mais? Aqui este sai para baixo. Tirá-los. Ora, este sai para baixo. Tirá-los. Tirá-los não. Vou deixar ficar. Pode ser que, entretanto, ela comece a procurar o sol. Bem, penso que está. Não vou estar a cortar mais. Penso que saíram todos. Aqui ramos que estão a nascer cruzados. Estão a nascer cruzados. Sai fora um e deixamos o outro a nascer em melhor posição. Mais nada. Pronto. Próximo passo que eu queria fazer é este. Lembra-se que eu deixei algumas folhas aqui nos cantos. Deixei-se, senhor. Vou reduzi-las. Vou reduzi-las a metade, aproximadamente. E como é que eu faço? Dobro a folha e pronto. E ela fica com este tamanhinho para não interferir muito nas restantes, não fazerem sombra aos outros ramos, etc, etc. Vou deixar aí um pequeno vídeo onde vocês podem verificar melhor como é que a laranjeira está a ramificar e a quantidade de brotações que ela fez após a sua desfolha. Deixo aqui a dica que devem compensar um pouco a árvore devem compensar um pouco a árvore com micro bonsai e ferro bonsai. Está bem? Em relação a esta árvore vou simplesmente começar aqui a pensar com os dedos mantendo a sua forma arredondada do ápice e aos poucos e poucos vamos descendo para controlar aqui o seu crescimento e não e não sair muito da sua forma. Até porque esta árvore faz também folhas grandes, não é? esta árvore não é fácil controlar este este crescimento porque ela faz folhas muito grandes. Esta árvore não tem, não é uma tuia como eu a designei no início. parecia-me que era uma tuia mas não é uma tuia. Se alguém souber o nome desta árvore deixem aí nos comentários. Ora uma boa um bom repto aí para o pessoal quem conhecer eu também vou vou pesquisar porque agora não me lembro do nome vou pesquisar o nome desta árvore e vou deixar aí nos comentários assim que o pessoal começar aí a dizer qual é o nome da árvore e eu vou deixar também aquela é o nome da árvore que a mim me parece que é está bem? Mas fazer uma pesquisa também eu já uma vez fiz e cheguei à conclusão que não era tuia nenhuma também houve um subscritor que me que me disse que não era uma tuia mas isto também já foi há tanto tempo que eu agora já não me lembro e não é não é uma tuia e ele tem razão fica aí o reto se vocês souberem o nome desta árvore deixem aí nos comentários ora bem esta árvore como eu vos disse no início do vídeo tem aqui uma situação que eu tenho que corrigir quem é mais atento provavelmente já não sei se na imagem dá para ver ou não mas já detectou mas eu vou vos dizer qual é que é se me chegar lá quando chegar lá eu digo agora não agora deixo-vos aí a pensar um bocadinho para tentarem descobrir onde é que estará o problema há um problema na realidade há um problema nesta árvore que eu não sei ainda bem como é que vou resolver mas penso que não será muito difícil de resolver não será muito difícil não estes ramos também vou ter que os baixar cá lá para o inverno baixar aqui esta parte ora bem aqui não vou pensar muito aqui atrás porque um dos problemas é esse mesmo é aí atrás é aí atrás é sim senhor aqui também é só mais na zona da nuvem aqui nesta parte não quero mexer porque quero que ela vá crescendo um pouco mais mas aqui quero conter o seu crescimento e por isso vamos ter que pensar ok estamos quase a chegar lá meus amigos querem ver qual é o problema desta árvore pois é vamos lá só mais um bocadinho já agora acabo este ramo este ramo aqui eu posso tirar este ramo que não está aqui a fazer nada só me está ela não faz aqui diferença nenhuma bem pouca folha tem pois bem o problema desta árvore é que tem a traseira não está bem direcionada vou-vos dar aqui uma imagem vista de pássaro esta será a parte da frente e olhem a parte de trás não está bem equilibrado isto oh a parte de trás não está bem equilibrado olhem aqui esta é a parte da frente e a parte de trás está aqui de lado ela devia de estar mais nesta direcção e não está está aqui de lado e eu só reparei agora e eu só reparei agora agora como é que eu vou chegar esta traseira mais para ali primeiro vou ter que remover um um ramo vou ter que remover este ramo aqui e vou ter que chegar o outro mais para o lado ah pois é chegar este mais para aqui vão ver chegar este mais para aqui e eliminar este e assim já vou corrigir aqui a traseira desta árvore quando falei em remover é óbvio que eu não vou remover vou simplesmente ora vou tirar o arame tenho aqui um arame vou tirá-lo eu fui um gin se o gin ficar bem deixo ficar se o gin ficar mal ou não gostar tiro por isso vou remover este ramo tenho pena porque é um ramo baixo e dava ali um certo uma certa força à árvore mas no entanto não pode ficar com este erro então vou fazer aqui um corte com a tesoura na casca do ramo para depois poder tirá-lo oh meninos isto aqui não é nada mais nada menos que tirar arames e fazer ali um golpe no início da rama com a tesoura agora vou cortar a parte verde do ramo cortar aqui a parte verde do ramo está feito e com o alicate vamos apertando na casca e ela vai agora que está ainda hidratada vai vai separar vai separar do tronco da madeira e assim torna-se muito mais fácil se deixarmos secar é mais difícil ela agarra-se por completo a parte do tronco a parte interior do tronco e assim é mais fácil ela sai logo toda e direitinha mas tem de ser porque se eu deixo para mais tarde o tronco vai continuar a engrossar e mais complicado se torna depois para mim fazer chegar como veem aqui há sempre trabalho para fazer sempre se não uma coisa é outra vai aparecendo damos conta de corrigir isto corrigimos é preciso aramar um ramos porque a árvore está a sair fora do desenho inicial então temos que atuar como veem há sempre coisas para fazer e por vezes não podemos estar à espera da melhor altura ok isto vai ficar assim para já vai ficar assim claro que agora com o alicate podia podia aqui puxar as pontinhas deste do tronco e assim ficava muito mais natural mas vou deixar ficar agora porque não tenho tempo pronto agora colocar aqui um arame grosso para puxar este ramo para este lado aqui um arame grosso de cobre é que estes ramos de baixo já são ramos com algum calibre já não vão assim à primeira vou prender aqui no jinho que fizemos para não marcar o outro ramo e agora se não ficar logo no sítio à primeira vamos ter que deixar crescer esta zona para que ela vá ocupar o espaço que nós pretendemos por exemplo o ramo é curto eu vou puxá-lo para cá ao puxar para cá provavelmente ele fica curto ainda tem que crescer mais aqui agora tem que deixar a árvore desenvolver desenvolver-se para este lado ok chegar a árvore para aquele lado ali ok deixem-me ver outra situação que vamos ter que resolver esta parte agora eu preciso que cresça mais aqui e esta parte agora tem que retroceder por um lado é bom que o faça porque o que é que vai acontecer vou ao retroceder vou arranjar mais funicidade à árvore vou tirar já esta parte ok vamos conter aqui o seu crescimento aqui e aqui aqui vamos fazer um pinçado permitir que o sol chegue mais aqui esta zona e esta parte aqui da nuvem vamos pensar para podermos deixar entrar luz aqui em cima ok não tocar mais visto de frente está impecável e visto de cima agora temos de deixar que é a árvore cresça aqui do lado e acerta aqui um pouco a sua triangulação já está aqui também temos que tirar um pouco temos também prestem atenção ver com vista de pássaro verificar se está tudo bem é importante ver se se não acontece o que aconteceu agora com um descuidozinho deixei de estar a árvore em paz sossegada e quando mexo nela para fazer um pinçado reparo-me que a sua traseira estava mal encaminhada está é deixar desenvolver aqui estes ramos vamos conter aqui um bocadinho ok não mexo mais está feito pessoal trabalho simples mas temos que estar atentos está bem isto acontece com muita frequência quanto menos esperamos principalmente quando deixamos a árvore crescer livremente isto acontece pessoal na Luz ao Monsai tem lá o vol desconto onde vocês podem usufruir de usufruir de ofertas ou até de um desconto que a Luz ao Monsai esteja a fazer aproveitem-no e despeço-me já de vocês espero que tenham gostado deste vídeo acompanhem o canal vocês que entram agora no canal subscrevam o canal acompanhem-nos mandem aí as vossas mensagens carreguem aí no sininho para receber as notificações de novas publicações e também acompanhem aí um gosto um abraço fiquem bem e até ao próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto